Olá pessoal, pra quem não me conhece, sou a câmera girl, Helenice. Então hoje nós vamos preparar uma picanha. Então como a gente vai colocar no espeto, nós vamos cortar aqui mais ou menos com três dedos, ok? Marcou os três dedos. Faca boa, viu gente? Excelente, tá bonita essa picanha. Tá bonita? Olha. Primeiro corte. Tá entremeadão pessoal, toda entremeada. E é nelor, viu? Vamos pro próximo corte. Gente, essa paca minha é boa demais, viu? Galera, nós vamos cortar só dois, porque hoje tá só eu, Tiago e Maria, né? Então vamos fazer esses dois pedacinhos, vamos guardar esse restante aqui pro próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Nós vamos usar o espeto simples, né? Porque nós estamos fazendo igual churrascaria, gente. O negócio aqui tá chique. Então nós vamos fazer igual o Tiago faz, hein gente? Nós vamos fazer a meia lua, correto? Porque como ela tem a gordurinha, nós vamos deixar a gordurinha na lateral, né? Não pode ficar nem pra cima e nem pra baixo, tem que ficar de lado. Então nós vamos fazer isso com as duas peças. Eu vou demorar um pouquinho mais, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas nós vamos espetar bem lentamente. Eu não tenho barrigão de super-herói. Então vamos lá, gente. Cuidado com o dedinho. Essa é a parte crítica, né, pessoal? Ó, o Cameraguel tem bem, hein, Cameraguel. Ai, Jesus. Ó, minha gente, ficou bonito demais. Ó, que legal. Tá ficando bonito, ó. Show de bola, Cameraguel. Cameraguel. Vamos pro segundo agora, hein, gente. Ai, meu Deus do céu. Você que vai prestar, meu Deus. Cuidado com o dedinho, Cameraguel. Vamos lá, tô com cuidado. Tô fazendo igual você, ó. Presta atenção na aula. Aê. Muito bem, Cameraguel. Isso. Gente, eu tô impressionada com os meus conhecimentos. Mostra e mostra o espetão, hein. Gente, eu tô impressionada. Olha, show de bola. Foi bom, show de bola. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai pro tempero da nossa carne. Como a gente vai fazer ela casqueirada, nós, então, não vamos usar muito tempero, porque a gente vai ficar casqueando, fazendo aquele macetezinho do pincel, né, porque a gente vai casqueando, toda hora tem tempero pra todo mundo comer gostoso. Com a carne bem suculenta. Então a gente vai usar o sal de parrila. Por que que eu tô escolhendo esse sal? Porque a gente fez um vídeo sobre ele, inclusive a gente vai até deixar aí no final pra vocês nos retângulos. Ficou um sal muito gostoso, fininho. E é o sal de parrila mesmo, gente. Aquele caro. Mas o nosso ficou baratinho. Então tem um vídeo aí pra vocês aprenderem. Então, galera, como a gente vai casqueirar, nós vamos só dar uma salpicadinha, viu, gente? A gente não pode colocar muito, não, senão as primeiras cortadas vão ficar muito salgadas. Ok? Então nós vamos colocar um pouquinho do sal de parrila aqui no fundo. Isso é macete de churrascaria, né, Câmara Gil? Um pouquinho de água filtrada. E aí nós vamos misturar aqui com o nosso pincel culinário. Esse sal aqui tem uma vantagem que ele dissolve um pouquinho mais que o sal grosso, né? O sal grosso ainda fica um pouquinho granulado. Mas mesmo assim, não tem problema, tá? Porque a água em si já vai ficar temperadinha, gostosa. E isso aqui é o que nós vamos passar na carne toda vez que a gente cortar, ok? Ô, pessoal, então bora levar a nossa carne lá. Vamos dar uma olhada aqui no braseiro, né? Olha, gente, dessa forma que é o braseiro, hein? Braseiro reluzente. Isso tá muito quente, hein, Câmara Gil? Tá quente demais. Eu tô pensando só no fazer o teste. Tá muito quente. Nós vamos fazer o teste pra ver se tá na temperatura certa. Que o certo é a temperatura, não é a altura. Né? Até rimou. Muito bem. Então nós vamos fazer o teste aqui e vamos colocar a nossa mão lá no braseiro na altura que a gente vai deixar a nossa carne. Como é a picanha, nós vamos olhar ali e fazer o teste até 5 segundos. Mas aqui perto eu já vi que eu não vou aguentar nem 2, hein, gente? Mas vamos testar. Aí, gente, se passar dos 5 segundos, se você sustentar a mão mais de 5 segundos, o braseiro tá frio. O braseiro tá frio e vamos melhorar. Vamos pôr carvão. Vamos usar nosso soprador. Então vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso teste. 1, 2... Não dá mais não, gente. Tá, tá muito forte mesmo. Tá muito forte. Então nós vamos colocar a nossa carne ali e vamos deixá-la ali pra ela dar uma seladazinha. Daqui mais ou menos uns 3 minutinhos a gente vai fazer o rodízio, virar pra selar do outro lado e vamos dando continuidade no nosso vídeo. Acho que tá ficando bom, hein? Tá. Excelente, câmera girl. Proféu, câmera girl. Nossa, tá quente demais. Ô, pessoal. Passaram-se uns 3 minutinhos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deu aquela seladinha. Tá ficando bonita, hein, gente? Demais. Agora nós vamos virar pro outro lado pra gente dar outra selada novamente. A questão do ponto da carne. Então a gente vai escolher o ponto da carne de acordo com vocês, com seus convidados, tá? Pra gente aqui, a gente acha que já tá no ponto. Tiago já nos ensinou o macetinho da mãozinha. Fechou o polegar. Mal passada. Ao ponto. Passada e bem passada. Então vocês vão confirmar isso apertando lá na textura da carne. Pra gente aqui, nós vamos escolher ao ponto. Apertou aqui. Apertou aqui. Pra gente já tá no ponto. Ei, meu Deus, Maria! Maria! Vem ver a carne da mamãe! Pega a gordura. Aê! A carne da mamãe e Maria. Olha, gente, que suculência! Olha! Olha! Oh, meu Deus! Olha! Ah, mas ficou um babado. Opa! Opa! E a vingança? E a vingança? Ah, não, pai! Olha, pra você ver, Maria. Papai não deixa eu roubar e ele já roubou. Nossa Senhora! Pai, deixa a mamãe pegar um pedacinho dela. Pai, deixa. Pai, deixa a mamãe pegar. Daqui a pouquinho, Maria, que mamãe vai degustar. Alô, Maria! Oi! Olha, gente! Que delícia! Meu Deus do céu! Aguinaldo caprichou, hein, nego? Uhum! Muito bom, hein? Olha, gente! Vai, vai! Vai, vai! Opa! Tô vendo, tô vendo! Ô, ela fugiu, Ana Liga! Ô, galera, que agora a gente já casqueou direitinho os dois lados. Antes da gente degustar... Ô, gente, de novo! Mas tá demais, viu? Antes da gente dar uma degustada pra gente voltar com o espeto pra lá, vamos usar a nossa pinceladinha mágica que nós mostramos anteriormente. Onde você casqueou, você torna a passar o pincel, ó. E isso você vai fazer toda vez que você cortar. Onde você não cortou, não precisa de passar, correto? Legal, hein, câmera girl? Ficou top demais, hein? Ficou boa? Demais! Ô, meu Deus! Demais, demais, meu irmão! Vamos lá, galera! Vamos voltar pra lá, hein? Ô, maravilha! Câmera girl! Gente, agora eu vou pra melhor parte. Vingar! Que beleza, né? Degustar e buscar meu tempero mágico. Cadê o tempero, amor? Ô, gente, chegamos na melhor parte. E eu vou fazer aquilo que ele sempre fez. Olha que delícia! Vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês o que é importante na hora da degustação. Isso é fundamental. Ah, câmera girl, câmera girl. Ô, gente, só que eu tenho que tomar bem menos do que ele, tá? Porque se eu tomar um, o chapéu já vira. Então, como hoje eu tô trabalhando, tem que ser pouco. Gente, dá uma olhada aqui nisso. Pelo amor de Deus! Meu Deus! Olha isso! Ainda escolhi com a gordurinha. Ai, meu Deus! Muito bom, hein? Nossa! Tá bom, dá aí. Então, beijo pra todo mundo que curtiu. Continue curtindo o nosso canal. Então, aqui estão as outras receitas. Muito bacana pra vocês curtirem. Tem do nosso sal de parrila, que nós usamos lá no início do vídeo. Tá? Então, vocês fiquem com Deus. Continue curtindo o Manual do Churrasqueiro. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tô só comendo. É meu sonho de consumo. Tchau!